E nós vamos contar agora com a participação da Rádio CBN do Rio de Janeiro com a Cristiane Alves. Alô Cristiane, bom dia. Bom dia, bom dia, Mora Luciano. Gostaria que eu iniciei esse planejo, né, cobrar a pensão aos motoristas e estradores, esse planejamento de exigir o ressarcimento para os cofres públicos, nos valores de gastos com pagamento de benefícios. Há uma previsão de quanto a União deixa de gastar com esses pagamentos de pensão, ou ser doença, no caso da pensão ser cobrada de junta destes infratores. Bom dia, Cristiane. Bom dia, seus ouvintes da Rádio CBN. Na verdade, essa é uma medida inovadora que o INSS pretende adotar, na medida em que hoje as pessoas que causam acidentes de trânsito, especialmente quem dirige embriagado, em alta velocidade, que comete infrações mais graves em relação ao código de trânsito, nós pretendemos fazer com que os danos causados ao INSS e, por consequência, a toda a sociedade, com o pagamento de auxílio-doença, pagamento da aposentadoria por invalidez e até mesmo o pagamento das pensões, sejam ressarcidos por esses condutores que causaram essa infração. Nós temos um estudo ainda preliminar, mas este estudo já nos aponta que nós temos uma despesa anual em torno de 8 bilhões de reais decorrente do pagamento de benefícios em razão de acidentes de trânsito. Alguma outra pergunta, Cristiane? Oi, amor. 8 bilhões, é isso? Exatamente, 8 bilhões. Então, esse seria o valor que não seria gasto no caso de esses motoristas assumirem essas despesas, né? Na verdade, Cristiane, sim. Nós não podemos garantir que a gente deixaria de pagar os 8 bilhões. Primeiro porque nós temos que fazer uma separação daquelas situações que são acidentes decorrentes de infrações mais graves e, às vezes, acidentes que decorrem de uma situação cotidiana e que também podem, eventualmente, ensejar o pagamento de algum tipo de benefício, especialmente um auxílio-doença. Então, nós vamos fazer uma triagem até para que a gente tenha certeza de que as pessoas que nós iremos ajuizar, contra quem nós iremos ajuizar as ações, efetivamente tenham concorrido com culpa ou dolo em infrações efetivamente graves, especialmente em embriaguez, alta velocidade, dirigindo na contramão, enfim, aquelas situações mais graves que o Código de Trânsito prevê. A NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista em horários alternativos durante a sua programação. Presidente, as agências estão mais modernas, mais ágeis, muitos elogiam, inclusive, a ausência de filas, a marcação de perícias por telefone. Como é que tem funcionado? Esse é o objetivo mesmo do INSS? Reduzir filas, o tempo de espera, atender melhor o cidadão? Exatamente, Luciano. O objetivo principal da Previdência é cada vez prestar um serviço melhor e um atendimento de qualidade. Desde que a gente implementou, em 2005, 2006, a Central 135, esta facilidade tem permitido que os nossos segurados, que buscam o reconhecimento de direito, que buscam a concessão de um benefício, possam, através deste canal, fazer a ligação com antecedência, sabendo hora, dia e local onde ela será atendida e com uma vantagem a mais daquela situação anterior que nós tínhamos das filas. No passado, quando as pessoas iam para as filas e não conseguiam ser atendidas, elas só conseguiam ter o benefício a partir do dia que ela efetivamente chegasse ao balcão da nossa Previdência. Hoje, com 135, a partir do momento em que ela faz a ligação, o direito estando presente, ela já passa a receber o benefício desde o momento em que ela pegou o telefone, ligou e fez o agendamento. Então, nós, além de acabarmos com a fila, garantimos que o direito do segurado da Previdência Social seja pago desde o momento da ligação. Obrigado. Obrigado.